Olha e tem mais novidades para esse fim de semana, dá uma olhadinha. Olá espectadores da PUC TV, eu sou Raquel Rocha e convido vocês para a formação em estamparia de tecidos que integra a programação do Projeto A, um projeto de educação técnica e artística afro-centrado do Oruaê e Quilombo Cultural. As inscrições são gratuitas e você faz por meio do link da bio do Instagram Oruaê Cultural. É destinado somente para mulheres negras e mulheres surdas ou com baixa audição. Então corre lá, se inscreva, vem com a gente. Beija, Axé! Olá, nós somos o Grupo Vaidade da Escola Basileu França e convidamos a todos para assistirem o nosso espetáculo Minha Mãe, uma adaptação de Mamma Mia! Nesse sábado, dia 31 de agosto, às 19h, no Teatro Escola Basileu França. Entrada franca, esperamos vocês! Beija, beijão!